Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tabib chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. E hoje nós temos uma convidada super especial, gente, de uma Miss Umarama, a Miss Paraná. Gente, que título e que menina! Então, hoje nós estaremos recebendo, né, a Jéssica Aguiar. No dia 20 de julho, numa disputa entre 23 candidatas, se não me falha a memória, né, 23 belas paranaenses, aconteceu na noite, dia 20 de julho, no Teatro Calil Haddad, em Maringá, o Miss Grand Paraná 2024. E a nossa maravilhosa Miss, a Jéssica Aguiar, conquistou a coroa. Jéssica é a sexta moramência a conquistar um título estadual de beleza, através da ProArte Eventos, que tem como coordenadoras Nayara Varini e Cris Ranzani. Minhas amigas queridas, um beijo para vocês, tudo de bom. Jéssica Aguiar tem 23 anos, 1,72m, é formada em marketing, produtora de conteúdo digital, fala fluentemente o inglês, é um diferencial dela, linda, inteligente, dedicada, determinada. São alguns de seus predicados, alguns. Agora ela continua em preparação para representar não só o Marama, mas todo o Estado do Paraná, no Miss Grand Brasil 2024, que acontecerá em São Paulo no dia 8 de agosto, próximo, no Tóquio Marine Hall. O evento promete abalar as estruturas do Miss Brasil 2024. Vou para o apoio cultural e volto já já com a nossa Miss Paraná. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abri Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com a nossa Miss Paraná, aqui no estúdio da TV UP, a Jéssica Aguiar. Tudo bem contigo, Jéssica? Bom dia! Tudo bem! Muito bem, né? Graças a Deus! Verdade! Muito bem! Estamos de coroa nova, com muito orgulho, não só agora o Moarama, mas também somos Paraná. Meus parabéns! Obrigada! Uma mulher linda, 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 alta. É dica de uma Miss. Você não estava há um ano como bis, o Moarama. E já começou a ProArte, Cris Ranzani, né? Sim! Um grande beijo, inclusive! Para as meninas. A Nayara também, que sempre está bem envolvida, porque é ela que apresenta, né? Sim, aham. A vocês, meu beijo, meu abraço, obrigada e parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem. E daí você começou toda a preparação. Sim. Eu já venho, na verdade, de anos com o time ProArte, né? Eu já fui Miss Tinho Moarama, 2018, segunda princesa paranaense. Então, a nossa trajetória, ela não é de agora. Por isso que eu sempre falo, quando falam que uma Miss, ela é do dia para a noite, não é. É uma construção. Desde quando eu participei do Tinho, eu já tinha em mente que eu iria voltar à categoria adulta, iria buscar a sonhada coroa de Miss Moarama. Então, eu me preparei aí, construí uma bagagem durante seis anos, e quando Deus mostrou que era a hora, eu retornei. Aí, um ano antes do Miss Moarama, eu já comecei minha preparação intensa. Então, foi um ano antes do Miss Moarama, quase um ano agora de reinado de Miss Moarama, então, são praticamente dois anos em busca da coroa de Miss Paraná. E que agora vamos em busca da coroa de Miss Brasil. Gente, olha só a responsabilidade dessa menina. Sim. Você falou que seis meses foi, seis anos, com muita dedicação. Sim. Para ir conquistando esses títulos. Exato. O Moarama já aconteceu, já foi Miss Tim. Sim. Miss Moarama, Miss Paraná, e ela está com um facinho ali no Miss Brasil. Sim. O que que precisa para uma mulher como você, precisa para estar em forma, bem, para entrar num concurso, um concurso sério, né, gente? Sim. De grande magnitude, porque para ser um Miss Moarama, Miss Paraná e chegar a um Miss Brasil, olha, gente, tem que se esforçar muito, muita dedicação. Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso e o que que você faz e tudo que você fazia, mas tinha que conciliar com tudo isso, com todos os cuidados. Sim. Eu falo que ser Miss é uma profissão, é uma carreira. Então, a partir do momento que você escolhe isso, você tem que se dedicar igual a quem estuda para prestar um concurso. Então, assim, a Miss, ela é completa, né, ela é uma mulher que se posiciona em frente à sociedade, ela é representatividade. Então, além de um corpo bem estruturado, corpo, beleza de rosto, ela precisa ter uma coisa que eu acho que isso a gente nem ensina, que vem dela, né? Que é a essência. Eu acho que isso tem que vir da Miss. E depois disso é a determinação. Determinação, eu brinco que é meu sobrenome porque você tem que ter foco, você precisa escolher. É isso que eu quero buscar? Então, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu brinco que eu dou aquele meu mil e um por cento. Tudo que estiver ao meu alcance, eu irei fazer. Se não veio, é porque não era o tempo que Deus escolheu, né? Para tudo ter um tempo. Mas você precisa se dedicar, então, ter aulas de oratória, comunicação, outros idiomas, assim como inglês, espanhol, libras. Você também tem que estudar sobre conhecimentos gerais, algo que muitas pessoas não imaginam, mas nós estudamos sobre guerras, ecologia, política. Você precisa estar à frente e entender os acontecimentos para poder ter e ser porta-voz. É um conjunto, cuidar da saúde mental, da saúde física. Então, são vários compilados. Será que é por isso que às vezes as meninas, nós temos meninas lindas, lindas, elas têm um pouco de receio de entrar num concurso, como você entrou, mas você também há anos que está se preparando, cuidando do corpo, com a ProArte, né? A Inspire Clinic também. É, mandar um beijo para elas. Manda para as meninas lá, que são meus clientes também. Sim. E não só isso, é como você falou, é por um todo. É um conjunto de situações para que, né? Sim. Uma miss completa. Isso. Desde pequena, eu sonhava em ser modelo, tá, Miris? Desde pequena. Só que eu venho de uma família humilde. Minha família não tinha essa estrutura e eu era aquele patinho feio da escola. Então, assim, eu não me encaixava, né? Nessa... Não, realmente, óculos, fundinho de garrafa, cabelo curtinho, super magra. Então, não tinha a ver com o estereótipo ali que eles buscavam. E eu decidi construir a minha própria história, né? Correr atrás disso. E o Miss foi o meu abrir de portas. Então, por isso que eu sempre falo para uma mulher, quando ela deseja realmente construir uma carreira, ir a fundo, não tenha medo de participar dos concursos. Muito pelo contrário. Eu era uma menina tímida, que tinha vergonha, que não falava em público, mas que os concursos me fez desenvolver essa mulher. E eu tenho muito orgulho disso, porque toda a trajetória eu construí através dos concursos da ProArte, né? Construí minha carreira de modelo. Já viajei para Paris, fotografei marcas brasileiras. Então, é assim, é surreal que o Miss abre de portas. É? É. Abre muitas portas. Muitas. E isso quando você era Miss Humorama? Não, antes mesmo, assim, com o Daratim. Antes mesmo já? Aham. Agora eu imagino, era como o Miss Paraná, então? Não, é assim, é absurdo. Porque a visibilidade que o Miss te traz é um... Assim, você tem que saber agarrar a oportunidade, né? Porque aquilo ali é para te alavancar ao sucesso, mas você precisa saber que você tem que trilhar o seu caminho. Então, tem que aproveitar isso, abrir as portas cada vez mais. E com muita humildade, principalmente. Sempre. Não deixar o sucesso subir. É, não pode esquecer das nossas raízes, né? De onde nós viemos. Isso. Porque família, para mim, é a base. É, a Proarte, que eu já conheço faz muitos anos, é ela que cuida dos Misses, né? Sim. Sempre. É, nós já tivemos quantas candidatas Miss Paraná, da de Humorama, Paraná. Você lembra? Sim, eu sou a sexta, né? Já é a sexta. Nós conquistamos a sexta coroa de Miss Paraná, com Misses Humorama. Inclusive, eu sou a única que foi Miss Tim Humorama, Miss Humorama e Miss Paraná. Eu conquistei os três títulos. E olha, a outra responsabilidade maior. Antes de mim, a última Miss Paraná foi Raíssa Santana. Então... Beijão, Raíssa. É, não, a Raíssa é uma mulher esplêndida, assim, de luz, impecável, que é do time Proarte, né? Então, ela conquistou o título de Humorama, Paraná, Brasil, top 13 do Miss, Universo. Então, nós vamos em busca de criar essa mesma trajetória. É, e a Proarte acumulando títulos de Misses. Sim. Não é à toa, né? Elas são incríveis, assim, elas fazem um trabalho. Eu falo que é realmente vir uma família, um time ali, porque elas cuidam como se fossem filhas dela. E elas vão pra cima, elas lutam junto, elas buscam, entregam melhor. E isso é crucial. Agora, Proarte, academia, vamos falar. Tem que malhar legal pra definir um corpo? Tem. Eu não cheguei a fazer a parte de academia com a Cris, né? Mas conheço o trabalho dela, sei que é incrível. Ela trabalha ali com várias faixetárias. É verdade. E desenvolve um trabalho, assim, absurdo. Eu tiro o chapéu pra ela e pra toda a equipe, viu? É. Gente, eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já, já, continuando, batendo este papo com a nossa Miss Paraná, Jéssica Aguiar. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Vipopança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Gente, de volta do nosso Apoio Cultural Vamos continuar batendo um papo aqui com a nossa Miss Paraná, Jéssica Aguiar. Jéssica, sempre quando uma mulher ou um rapaz Nós vamos falar aqui da nossa Miss Ela começa a se preparar, ela pensa em participar Claro, não é sozinha, é com várias candidatas A um título, né? Que vão em busca deste título O que tanto precisa fazer pra chegar lá? Quais são os cuidados? A parte de cuidados corporais, assim, eu falo Ela envolve uma equipe de profissionais, né? Eu sou muito abençoada que todos os profissionais que eu tenho aqui em Morama Eles realmente abraçam esse sonho Eles lutam comigo Então se dedicam muito Desde nutricionista, a personal trainer A tudo, assim, que envolve massagem Gente, é incrível Aeróbicos, Muay Thai Eu sou apaixonada, né? Então eu vou pro vôlei, Muay Thai Academia E a gente vai se dividindo E fora a alimentação Que é algo Eu sou aquela suspeita, né? Eu falo Meu namorado brinca É Miss de roxinho Porque de estômago Ama comer Eu sou apaixonada por culinária Conhecer, viajar também Então você tem que ter esse certo cuidado Você tem que se reservar mais quanto à alimentação Porque você tem um objetivo Então basta você focar e entender que são momentos Né? E algo que eu aprendi Que eu acho muito legal passar pra ela, Tamires Que a comida, ela não é uma recompensa Algo que me fez pensar muito sobre isso Porque nós associamos a alimentação com momentos Certo? Como uma recompensa Então vamos supor Ganhei o Miss O que eu quero fazer? Sair com a família para comer Almoço de domingo Com a família comendo Então são momentos Estou triste Vou descontar na comida E não é assim Né? A comida, ela vem como nosso alimento Nosso suporte Está sim atrelada a esses momentos importantes Mas ela não é recompensa Então não se culpe Não se julgue Muitas vezes comer um chocolate A gente tá tudo bem Né? Vamos parar nele Vamos começar de novo Tem outros chocolates Tem como Associar Você não vai passar fome É reeducar a sua alimentação Porque você tem uma outra Não só o corpo Mas a sua mente trabalha melhor Você tem um ânimo melhor É diferente Você vê que os alimentos Trabalham no seu corpo por total Viu só gente? Que recadinho importante Sim Agora você Gente Está aí já Sim Agosto Começo de agosto Já o Grand Grand Brasil 2024 Brasil 2024 Como que é este processo Jéssica? Sim Nós escolhemos a franquia Grand Porque hoje ela está assim Explodindo no Brasil Ela vem construindo uma trajetória muito forte Vem trazendo a nova era de concursos Como eles vêm colocando E o Miss Grand Brasil é uma disputa muito acirrada Não é à toa que tem um milhão e meio de prêmios para ganhadora Então assim É realmente meninas esplêndidas Com potencial incrível Vai ser uma disputa muito boa E toda a preparação Ela não começa de hoje Então eu falo que eu entrei para o Miss Moarama com a preparação de Miss Paraná Entrei para o Miss Paraná com a preparação de Miss Brasil Então agora estou indo para o Miss Brasil já rumo com aquela mente No Miss Grand International Então nós temos que entregar o nosso máximo Para não só conquistar a coroa Mas principalmente para fazer história no concurso E para trazer orgulho ao nosso estado Agora você tem que ir para São Paulo com antecedência Sim Quantos dias E quando você, nesta antecedência, né Você vai antes É para quê, Jéssica? O que você vai fazer lá antes de acontecer o concurso? Sim Eu ganhei no sábado passado o concurso do Miss Paraná Com isso, de Maringá, que foi onde aconteceu Eu já fui para Londrina Para ver a questão de traje típico De Londrina nós voltamos para o Moarama Cumprir os compromissos aqui Aí depois já vamos para Cascavel Lá ver traje de gala Vídeo, fotos, tudo o que teria que fazer Voltando para o Moarama Então assim, é uma transição Porque agora somos Paraná São várias cidades envolvidas E começa dia 4 Não é dia 8 só, né Afinal Afinal, é no dia 8, na quinta Mas o concurso em si começa dia 4, o confinamento No domingo Então eu saio daqui de Moarama no sábado Rumo a São Paulo Já de malas prontas Já para entrar em confinamento com as meninas E fazer todas as atividades Este confinamento Sim O que acontece? Durante o confinamento Nós temos muitas atividades Não, mas é engraçado Porque as pessoas Muitas têm essa curiosidade mesmo E não tem noção Do que vai acontecendo lá dentro Elas ficam Jéssica, mas você não tem acesso ao celular Como que é ficar confinada? Não, nós temos acesso ao celular A comunicação Só que nós ficamos todas juntas Então é num único hotel Todas dormem nesse hotel Não pode ter acesso à família de fora A outras pessoas Porque tem um cronograma Que nós precisamos cumprir Passar nos patrocinadores Ter momentos juntas Jantares, apresentações Os ensaios para a noite final Que aconteça tudo de forma esplêndida A parte mais esperada Que é a entrevista A preliminar Neste caso ainda Nós temos além da entrevista A preliminar da biquíni Durante Eu ia te perguntar os trajes Sim, durante E na final Esse ano vai ser um pouco diferente Vou trazer um spoiler aqui pra vocês Não terá desfile de biquíni Afinal, nós teremos um desfile Estilo Vitória Secrets Nossa, gente Vão ser a própria Angel Então nós teremos asas Será esplêndida Assim, glamuroso Eles vão trazer realmente Algo nunca visto No mundo dos concursos Aqui no Brasil E nós teremos traje típico Também Algo que representa O nosso Paraná E vai ser lindo Eu só posso dizer Que vai ser lindo Agora O traje típico Representa o Paraná Sim E o Moarama Por exemplo Quando você Eleita Miso Moarama Que traje você usou Por motivos da nossa cidade? Nós não temos traje típico No estadual Não? Não, não tem no traje típico Porque daí já é a fase nacional Porque é algo que É muito trabalhoso Além do leve Traz, né O transporte Que são peças grandiosas É o tempo também Que é muito curto Mas eu fiz questão De levar a nossa bandeira A bandeira esteve comigo Eu fui a única Que usei a bandeira da cidade No vídeo de apresentação Do começo Então o momento Todos os momentos Eu estava com a bandeira De Moarama Nossos vestidos também Do gala Eles tiveram Significados Nós trouxemos Mises Que já fizeram história Então cada detalhezinho Ali foi conectando E eu fiz questão De levar Algo que eu também Fui a única a fazer Eu levei mimos Uma leve lembrança Da nossa cidade Não só para as candidatas Mas também Para os jurados Para a coordenação Para todo mundo Minha mãe é artesã Então ela trabalha Com crochê Ela é crocheteira E ela fez corações Porque já somos A capital da amizade E da beleza Nós fizemos corações Ela mesmo que fez Meu pai foi colocando Os pingentes Mandei fazer coroas De pingente Com o Graham E eu fui embalando Tudo Cada coração Tinha a cor da nossa bandeira Então as cinco cores Da nossa bandeira Estavam ali Representando cada significado O nosso céu Que é esplêndido O sol que brilha forte O vermelho Do amor O branco Da esperança Que nós buscamos Então cada significado Estava ali carregando Comigo Olha que bacana Que emocionante isso Sim E feito a mão Feito a mão Né Jéssica É outro valor Eu ia encomendar Mas assim Eu falei Gente Eu tenho dentro de casa Uma mulher Que não posso falar muito Né Senão eu já me emociono Porque minha mãe É tudo É tudo Mãe é tudo E ela é uma mulher guerreira Ela me ensinou A ser quem eu sou hoje Então eu falei Não Eu quero ela comigo Porque eu não podia levar ela Eu quero ela comigo Em cada detalhe Em cada pedacinho É Nossa Candidata que está aqui chorando Já né É Quando a gente fala de família Principalmente a mãe É bastante emocionante Sim E Apoio total da mãe Nesta caminhada Total Eu brinco que Ela não Ela não queria que eu voltasse Para os concursos Porque quando eu fui team E não ganhei Olha como que é Quando eu não ganhei o Paraná No team Eu fiquei muito frustrada Sério Sério Porque eu fiz Eu achei que eu tinha dado O meu máximo E porque eu ter dado O meu máximo Eu tinha que ganhar Mas não é assim Né Aquilo que eu falei Tudo tem o tempo certo E eu dei o meu máximo Mas a outra também deu E ela brilhou Naquele momento Era dela Então é necessário A gente entender Trabalhar a saúde mental Nisso Só que eu era adolescente Estava começando Tem tudo aquilo E daí eu acho que ela ficou Com medo de me ver sofrer De novo E ela sabe Que é árduo Né Nós temos que trabalhar muito É uma vida agitada Mas quando eu falei Não mãe Eu vou voltar Ela apoiou o sonho Com total força Ela, meu pai Namorado, família Amigos Todo mundo abraçou a causa De verdade E o namorado Nove anos já, né Já nove anos Ele torce Ele luta Ele faz acontecer comigo Assim Tira foto Grava Sente orgulho da namorada Sim, com certeza É, até namorar uma mesma Não é fácil Não é pra qualquer do não, hein É muito lindo mesmo Vamos falar um pouquinho Nós estamos quase encerrando Já nosso bate-papo Sim Vamos falar da Proarte Sim A Proarte E a Jéssica Você já está envolvida Com a Proarte Há muito tempo Há muito tempo Vamos falar um pouquinho Aspetos Vamos Eu decidi entrar Para os concursos Em 2017 Quando eu me candidatei E naquela época Assim Não tinha chance alguma Ao ver de todo mundo Porque eu nunca tinha participado De nada Não entendia Nunca tinha feito desfile Só que é engraçado Eu tenho uma prima De terceiro grau Que ela tem as mesmas faixas Que eu Então eu falo Que se o raio não cai Duas vezes cai Mas sim Ela tem o título De Mishim Morama E de Elegância E Segunda Princesa Paranaense Os mesmos títulos Que eu tenho Da categoria Tim Então eu vi a ela Eu vi o quanto ela cresceu Depois que ela entrou Para os concursos E decidi entrar E a Cris Na época Não era a Nayara ainda Era só a Cris Ela apoiou Ela chamou meus pais Só que ela Ela é muito visionária Ela olhava assim Ela falava Tá, você vem para o Tim Mas você vai voltar Para o Mishim Morama Você volta Como o Mishim Morama Né? E sabe assim Sempre trazendo A Cris é muito positiva Ela é Ela não Você tem capacidade Faz acontecer Então eu sempre tive Esse apoio dela E quando eu retornei Para os concursos Da fase adulta Que daí já era a Nayara Que estava mais à frente Pude conhecer Toda a energia dela também A Nayara ligada Nos 220 A Nayara Está de bebezinha Tá, a Bela Beijo, Nayara Um beijo Bela, Ana e Cris Elas são incríveis Elas Nossa A Cris esteve comigo Agora no Paraná Ela gritava Eu ouvia os gritos dela Eu quero é beleza Ela vai saber Do que eu estou falando É incrível Como elas abraçaram Mesmo Ligou para a Nay A Nay chorando Então é ver Que você tem esse apoio E que vão ter pessoas Que vão fazer você evoluir Elas puxam mesmo Não é tudo mil maravilhas Não Elas puxam Para ir Elas exigem Sim, elas exigem E isso fez com que eu crescesse Ainda mais Então eu falo que toda mulher Tinha que passar Por duas coisas na vida Assim, de treinos Eu falo que é fazer Uma arte marcial Que você descobre O poder que você tem O Muay Thai Foi muito importante Para mim E passar por um treinamento De miss Por um confinamento Porque você cresce Anos em dias É assim Principalmente O concurso Domizumarama oficial Que é pela ProArch Elas criam história Na nossa cidade É lindo de ver É Toda raiva Que ela sentia Alguma coisa Foi embora Olha o Muay Thai Ela deixava tudo por lá Vamos Para a gente encerrar Vamos deixar aí Um recadinho Para aquelas meninas lindas Nós temos Maravilhas de mulheres Nessa cidade Né As moças lindas Por que elas São tão inseguras Em participar Sim De um concurso De um mês Um concurso Beleza No caso Nossa Eu posso falar Por mim Né Eu venho De família humilde Estudei em colégio público A vida inteira E hoje nós temos Um projeto muito importante Que é o Garota Bento Ele vem transformando vidas Já há três anos Que também é um concurso De beleza Só que é no colégio Que eu estudei E elas lá Elas já se inspiram Na minha história Então eu falo Que quando eu decidi Entrar para o concurso Eu também tinha medo Eu também tinha receios Eu tinha inseguranças E isso faz parte Só que não só no Garota Bento Que eu trabalho muito isso Como no Café Fashion Que eu já trabalho Com mulheres adultas Como as meninas da ProArte Trabalham com os concursos De beleza Nós estamos aqui Para dar suporte Para essas mulheres Que ainda não entenderam O potencial que elas têm Porque assim Eu falo Porque quando a mulher Os homens vão Desculpar nessa hora Mas quando a mulher Ela descobre O poder que ela tem A força A garra Ela conquista o mundo Tamires É incrível Eu trago Eu trago Como lema assim Vista-se de si E ganhe o mundo Seja grande Seja grand Porque você pode conquistar Você pode estar Aonde você quiser Mas primeiro de tudo Você mulher Tem que enxergar isso Então nós estamos aqui Para fazer você abrir os olhos E o concurso é muito isso Fazer você entender Que você pode evoluir Então tá com medo? Venha com medo Não só para isso Mas em qualquer sonho Da sua vida Busque lutar pelos seus sonhos Mesmo com medo Eu em cima do palco Tenho medo Quem vê lá nós Todas esplêndidas Me falaram que eu estava Muito serena No último concurso Por dentro Eu estava assim Desmoronando Mas ninguém sabe Porque você segura firme E tá tudo bem Você sentir medo Porque você é humano Claro Mas você precisa entender O potencial que você tem E fazer acontecer Verdade Jéssica Aguiar Rumo ao Miss Graham Brasil 2024 Yes, gente É tudo de bom Eu desejo tudo de bom para você Obrigada Você é linda Inteligente Você tem tudo Para conquistar Para trazer A coroa Do Miss Brasil Para nossa cidade de Humarama E vamos chamar Essa torcida também Vamos É isso mesmo Vamos Eu quero vocês comigo Onde vai passar o concurso Você sabe que canal Sim Geralmente passa na Bandeirantes Mas esse ano Mas esse ano vai ser na Rede TV Brasil Na Rede Brasil Eles vão passar Vai passar tanto na TV Como vai ter transmissão na internet Então é só acompanhar o meu perfil Jéssica Aguiar Oficial Com dois Fs Que eu já vou soltar lá para vocês tudo Conseguir assistir Torcer muito Mandar muita energia positiva Que eu vou representar com toda a minha garra Toda a minha força E todo o meu amor Não só o Humarama Mas o nosso Paraná A gente sente isso em você Que Deus abençoe grandemente Sucesso sempre Igualmente Obrigada Abraços e beijos para a família E a ProArte Parabéns Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção de vocês Mas não esqueçam do nosso canal No Youtube Programa da Tamires Dê um joinha Curta o nosso trabalho Pode deixar Alguma pergunta por lá Que Deus abençoe grandemente Tudo de bom E até a próxima Sima